Música Fala era primários, começando mais um vídeo de volta Já estou desse jeito que você já sabe o que vai rolar hoje né Cozinha, isso mesmo Então, vambora, hoje eu vou fazer o cookie do Subway Sabe aquele cookie que o Subway vende, aquele cookie bem grandão gostoso Eu vou fazer o menorzinho, mas ele fica igualzinho, cara Fica muito gostoso Então, vambora Vamos lá gente, o que a gente vai precisar Primeiramente, um ovo Um óvulo, beleza Vamos precisar de margarina em temperatura ambiente De açúcar mascavo, esse açúcar mais escurão Açúcar normal Farinha de trigo E essência de baunilha E também tem um negocinho que eu esqueci de pegar E também nós vamos precisar de granulado Esse aqui é bom Então, já que eu vou usar o granulado Porque eu não tenho chocolate Picadão, amargo Para picar agora Então, vamos usar o granulado Mas vai ficar bom do mesmo jeito Vocês podem fazer sem granulado Sem chocolate, com chocolate Podem fazer ele de chocolate Se vocês quiserem também Mas hoje eu vou fazer o branquinho Normalzinho Então, vambora O que a gente vai fazer Primeiro? Misturar a maioria dos ingredientes Vamos misturar o açúcar mascavo A margarina E açúcar normal Para fazer aquela mistureba bonita Então, vambora Vamos lá gente Vamos colocar os ingredientes Que agora a gente vai Primeiro a gente pega a Colher E Vamos colocar duas colheres Grandonas dela Aqui ó Bem cheia mesmo assim Desse jeito assim ó Vamos colocar aqui ó Luta para a margarina Dessa vez vai ser fácil Porque ela está em temperatura ambiente Então Vamos colocar aqui Ó Já prendeu ó Nossa Essa foi Essa foi Foi forte Pronto Saiu Vamos colocar Três quartos De uma xícara de açúcar Aqui já deu Três quartos dela Ó Falta mais um quarto Só ali né Mais uma parte Para encher E ficar Inteiro Então Três quartos De margarina Margarina de açúcar Prontinho Vamos adicionar agora Meia xícara de açúcar mascavo Vambora Prontinho Meia xícara de açúcar mascavo Perfeito Perfeição Perfeição Vamos colocar aqui a Essência de baunilha Essência de baunilha É Uma colher De chá De essência de baunilha Então é bem pouquinho Não é muita coisa Então vamos colocar aqui Essência de baunilha Ó gente Aqui ó Uma colherzinha de chá De essência de baunilha Beleza Agora A gente dá aquela mexidona Ó então gente Eu recomendo vocês Usar a luva Tá Pra Pra mexer aqui Agora o O Essas Essas margarinas E tudo aqui Tá Pegar a colher Deixar aqui dentro Beleza Deixar aqui Pegar Também E vamos dar aquela Aquela mexidona Aqui com os negócios Os ingredientes Que a gente colocou aqui A gente colocou aqui A margarina Você tem que fazer esse espaço Tá Você primeiro Você coloca aqui então A margarina O açúcar O açúcar mascavo E a essência de baunilha Pra dar Aquela mexidona Gostosa Então vamos deixar Vamos dar Aquela mexidona aqui Vamos virar Um meio que uma farafinha Parecido com a farafinha Lá do Do De quando eu fiz o brown Vai bater um ovo Vai bater o ovo E vai adicionar ele Batido Aqui na massa Vamos pegar o ovo Então vamos bater nele Vambora Ó gente Peguei uma vasilha Peguei o ovo Vou quebrar o ovo Quebrei o ovo Joguei o ovo Vamos bater no ovo agora Vamos pegar aqui Eu vou pegar um garfo E vamos bater no ovo Olha lá gente Aqui ó Ovinho batido Vamos pegar agora E vamos adicioná-lo Na nossa massa Peguei aqui O batido Vamos jogar ele aqui agora Coloquei a luva já Foi difícil colocar a luva De novo Vou dar aquela mexidinha aqui Vai virar uma maçona Vai virar uma melecone E a gente já Como que vai Ficando Vai virar Vai virar uma Uma pastona E aos poucos A gente vai adicionando Daí a farinha E a gente vai mexendo Se você tiver Uma batedeira planetária Dá pra fazer Na batedeira planetária Porém Do jeito que aqui não tem A gente faz na mão mesmo E de farinha É uma xícara e três quartos De farinha de trigo É bastante É bastante Farinha de trigo Então Então vamos embora Aqui temos Uma xícara E três quartos Então vamos pegar aqui Vamos pegar aqui E vamos ir Jogando de aos poucos Pra montar a massa Pra fazer aquela Aquela maçona bonita Vai adicionando Aos poucos Vai virar Uma Maçona gigantesca Olha aqui E você vai adicionando Aos poucos Você tá vendo Que a massa Ela tá ficando Um pouquinho Meio quebradiça Ela tem que ficar Homogênea Certinho O que que acontece O que que você faz Quando vai fazendo isso Você vai adicionando Um pouquinho Mais de margarina Pega um pouquinho Mais de margarina Aqui E adiciona Que ela já vai Se acertando Quer ver Vou mostrar aqui Pra você Vou pegar mais um pouquinho De margarina Um pouquinho Aqui Aqui Ok E vou colocar Aqui na Na massa Coloquei aqui Mais um pouquinho De margarina na massa Opa Joguei dentro do trigo Parabéns Joguei dentro do outro trigo Parabéns Você joga um pouquinho De margarina E vai dando mais Tá E vai apertando E vai colocando trigo Pode ver que ela Ela já vai começando A grudar de novo Ó Ela já tá começando A ficar Grudentinha De novo Ela tem que ficar Bem homogênea Tá Pra você No final Fazer umas bolinhas Vamos lá Gente Ó Fiz a massa Aqui Tá Ela já tá Bem homogênea Dei umas boas Adicionadas De margarina Nela Porque Ela Você pensa Meu Deus Guizando a massa Mas não Só ir adicionando Margarina Que ela fica Bem homogênea Bem bonitinha Tá Agora o que você vai fazer A gente vai adicionar O nosso granulado Adicionar o granulado Ó gente Ó como que já tá Aqui ó Eu já fiz a massa Terminei né Aqui Ah Eu falei pra você né Aquele negocinho Vai colocando margarina Ela fica assim Escurinha Tá Daí eu coloquei O granulado Você coloca O chocolate picado Depois que você Terminar É bom Antes de você Colocar o chocolate Você coloca Uma colher De chá De fermento Tá E Daí depois Você coloca o chocolate E daí Vai mexer Vai ficar assim Essa massa Bem Olha como que fica As bolinhas Você vai Você pega aqui Ó Ó Essa bolinha Aqui Ela fica Bem Linha Tá Tem que deixar A bolinha Desse jeito Aqui ó Você coloca Ela espaçada Assim Em bolinha Porque quando Ela sai Ela vai Esparramar Entendeu Eu vou até Tentar fazer Uma bolinha Com uma mão Só Vai ser Meio difícil Mas eu vou tentar Fazer Olha Vou tentar Fazer Aqui a bolinha Na mão Aqui ó Vamos ver Se eu consigo Uma mão Só Acho que dá Vamos ver Vou fazer Uma aqui Só pra mostrar Pra vocês Como que ela vai Ó Tá vendo Ó Ela fica Bem linda Deixa eu focar Foca Ó Ela fica Bem Lizinha Ó Cara E essa massa É muito boa Eu gosto De comer Uma pedacindela Crua Porque é Muito boa Hum 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 Aí vai pro forno Uns Uns 15 minutinhos Por aí Até você ver Que ele esparramou E deu aquela Massa de atop E é só tirar Do forno Eu já volto Eu já volto pra mostrar O resultado deles Pra vocês Ó Gente Vamos colocar aqui No forno Já acendi Só botar aqui No forno E Nome do pai Também E Agora é só esperar Na temperatura Né Ter boa Máxima Aí Vambora Ó galera Aqui ó Vou deixar o forno Ligado Que vai ter coisa Né Mas deixa eu pegar Aqui com o pano Né Pra mim Não me queimar Olha Tá pronto Primeira fornada Tá pronto Tá que bonito Tem que esperar Ele dar uma esfriada Tá Ele fica meio molinho Em cima Enquanto tá ali É Quente Mas ele vai Dar aquela Murchadinha Vai ficar Top Aí galera Ó Esse foi o resultado Eu peguei Fiz um pequenininho Aqui ó Que sobrou Que demos Sobradinho Mas eu vou Vou provar esse aqui Mas ó Como que eles ficam Eles estão molinhos Ó Como você pode ver Ó Ele tá molinho Tá quente Acabei de tirar ele do forno Dá uma esfriadinha Ele já Ele já 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 Fica sequinho É aqui ó Vamos provar Esse aqui agora Caraca Olha Ficou bom mesmo Lembrando Toda vez que você for colocar no forno Colocar no papel alumínio Que daí Facinho pra tirar Nossa Fica mais fácil do mundo É colocar o alumínio Pra tirar Depois é Só puxar ali Que ele nem gruda Vai pra isso De 15 a 20 minutinhos no forno Ele fica Top E bom Só pra recapitular O que a gente usou Pra gente fazer esse cu A gente usou Meia xícara de açúcar mascavo Três quartos de açúcar normal Três quartos de xícara Do açúcar normal Usamos uma colherzinha De chá De Fermento Uma colher de chá De baunilha Uma xícara E três quartos De De trigo Um ovo E O granulado Lógico Pra Deixar assim Simples Rapidinho Só na Na hora de apertar ali a massa Que demora Um pouquinho Mas Vale a pena E fica Uma delícia E é isso Se você gostou A gente quer deixar o seu like Se inscrever no canal Que você não Que é muito importante E Mandem receitas aí E fale se alguma coisa Coisa simples Pra me fazer aqui Eu faço Beleza Acabei de ficar arrepiado E bom E é isso Até o próximo vídeo E Fui Falou